Na valente terra nordestina Em janeiro de 1938, Graciliano Ramos escreveu Em crônica também recolhida em cangaços A polícia do nordeste continuará a perseguir o bandido Provavelmente o pegará de surpresa E mostrará nos jornais a cabeça dele separada do corpo Seis meses depois, pegaram Lampião Ele e sua mulher, a Maria Bonita E outros nove cangaceiros do bando foram mortos e degolados As onze cabeças foram expostas na escadaria da prefeitura de Piranhas, em Alagoas No artigo Cabeças, publicado dois meses depois E também incluído em cangaços, Graciliano Ramos sentenciou Cortar cabeças nem sempre é barbaridade Cortá-las no interior da África e sem discurso é barbaridade naturalmente Mas na Europa, há machado e com discurso não é barbaridade O discurso nos aproxima da Alemanha Claro que ainda precisamos andar um pouco para chegar lá Mas vamos progredindo Não somos bárbaros, graças a Deus Como o célebre cangaceiro, o herói lendário do sertão nordestino encara certas coisas brasileiras Os direitos de propriedade, o progresso, a justiça, a família, o sertão, os coronéis, o cangaceirismo e a sua própria vida Lampião é hoje uma das criaturas mais interessantes do nordeste Não apenas do nordeste, do Brasil todo Vagamente conhecido há dez anos em alguns municípios sertanejos Pouco a pouco foi adquirindo um prestígio terrível E tornou-se famoso e temido em vários estados Cresceu extraordinariamente Entrou no folclore, na poesia e no romance É um nome nacional Com o intuito de bem servir aos seus bons fregueses e amigos Como se diz na gíria do negociante O jornal Novidade imaginou entrevistar Lampião Para isso, pediu o concurso de alguns oficiais de polícia Mas todos eles, por modéstia, recusaram a incumbência Alegando que não seriam repórteres Na impossibilidade de obtermos um encontro com um notável salteador Recorremos a um truque Um dos nossos redatores, antigo sócio de centros esotéricos Deitou-se, acendeu um cigarro Fechou os olhos e conseguiu por via telepática A seguinte entrevista Lampião recebeu-nos com um punhal na mão direita E um rifle na esquerda Vestia roupa de mescla Calçava alpercatas Trazia cartucheira Chapéu de cor enfeitado Camisa aberta Rosário Retrato do Padre Cícero na lapela Ofereceu-nos uma pedra para descansar Sentou-se numa raiz de barauna e perguntou Que andam fazendo por esta zona Aqui marombando, capitão Assuntando Tomando a maçaranduba do tempo Eu sou representante de novidades Novidade? Pois eu não quero saber de novidades Aqui ninguém conta novidade Foi por causa das novidades que o sabindor levou o diabo E não gosto de gente que assunta Seu é macaco ou bombeiro Deixa disso, capitão Não se afobe Novidade é um jornal Um jornal? Sim senhor Um papel com letras para embromar os trouxas Mas o nosso é um jornal sério Um jornal de bandidos E por isso eu estou aqui Um jornal sisudo Temos colaboradores entre as principais figuras do cangaça alagoano Temos correspondentes Hummm Anda procurando um chefe Ah não Protestamos Já temos O lampionismo em literatura é diferente do seu O que eu quero é entrevistá-lo, entende? O que quer dizer isso? É uma tapiação O senhor larga umas lorotas Eu escrevo outras E no fim dá certo É sempre assim Às vezes, como agora Nem é preciso que a gente se encontre Por quê? Por quê? Porque se eu fosse escrever o que o senhor diz Não escrevia nada Bom, vamos começar Pegue no lápis Quais são as suas ideias a respeito da propriedade? Eu, para falar com franquisa Acho que essa história de propriedade é besteira Na era dos caboclos brabos Como o senhor deve saber Coisa que um sujeito agadanhava Era dele Depois vieram os padres E atrapalharam tudo Distribuiu em terra para um E espelho para outro Volta de conta para outro Fechou seu tempo E houve um fuzuê da peste Que está nos livros Mas meu padrinho, padre Cícero Não vai nisso E eu também não vou E isso porque é nosso Gado, cachaça, mulher, tudo É de quem passar a mão Entende? Perfeitamente E que me diz o progresso? De quê? Do progresso, da civilização Roupas bonitas, sapatos Frascos de cheiro Conhaque, doutores, vitrolas Sapato Como o senhor vê Eu não uso Mas o cunhá que eu bebo E gosto das vitrolas São engraçadas Quanto aos doutores Até hoje não me fizeram mal Estudam nos papéis E falam muito Creio que são inocentes Enfim Não tenho queixa da civilização Como considera a justiça? Aqui no sertão Quando um camarada tem raiva de outro Toca fogo nele E vai um filho de defunto Agarra um mosquetão E uma rapadura E esconde-se por detrás de um pau Dorme na pontaria Espera quinze dias E queima sobre dito É a justiça mais usada E não falha Temos também a dos altos Demorada Mas que não é má Porque os promotores Se enrascam sempre E os jurados São bons rapazes Sua opinião sobre família De quem? De todo mundo A família em geral A mulher, os meninos A rede, o baú O rancho O papagaio O saguim A trempe As panelas Isso tudo Para dizer a verdade Nunca pensei nisso O senhor é danado de fuxiqueiro Mulher, meninos Eu sei lá Quando um sujeito É miúdo Nunca deve dizer Que os filhos Que tem em casa São dele E quanto a mulher Hoje a gente pega uma Larga amanhã Arranja outra Casar aqui Descasar E assim vamos indo E isso de mulher É bichinho Que não falta E se um homem Fosse lembrar de todas Com quem fez vida Estava arrumado A sua vida agitada Assim lhe dá Grandes lucros Capitão Lucros? Lucros não Lucros não são Grande coisa Nem roubo Hoje dá lucro Não se tem mesmo O que roubar E isso de dinheiro Aqui, homem Uma bobagemzinha De nada Nesse tempo Parece o povo Até nem aprecia ter dinheiro Pra gastar tanto Quanto se gasta Com a vida de hoje Agora o que eu não faço Nem pelo diabo É deixar minha vida De agora Pra ir trabalhar Na enxada Que eu não sou Ah, que calor danado E com todo esse calor O senhor gosta mesmo Do sertão? Gostar eu gosto, moço Isso de calor É coisa com que a gente Se acostuma depressa Um coronel No outro dia Me disse Que o povo da cidade Acha isso ruim Porque é deserto E quente por demais Cidadãos que nunca Viram o sertão Falam dele Como se tivessem Vivido nele Numa poção de tempo É isso que estraga Essa terra Não é outra coisa Não E relativamente Aos coronéis Que pensa o senhor? Homem Eles até Não são ruins Há realmente Alguns mentes E da besta Mas também Existem pessoas direitas Tenho boas relações Com o bando deles Muito obrigado Capitão Virgulino E adeus Desejo-lhe muitas felicidades Nos seus negócios Graciliano Ramos E adeus Desejo-lhe muitas felicidades E adeus Desejo-lhe muitas felicidades